Bom, meus amigos, a gente vai fazer a caça agora a um galo de briga aqui, que é o Espora Temida. Ele é uma missão opcional, para avançar na história você não precisa necessariamente caçá-lo, por isso que eu vou estar trazendo esse vídeo aqui. Eu estou focando um pouco mais na história aqui na nossa série do jogo, mas como ele é opcional e abre caminhos na nossa árvore de equipamentos, eu vou estar abordando ele aqui no nosso vídeo, beleza? Eu estou com a Nodashi Correnteza, duas partes do Poeta Viajante, três partes do Jovem Samurai e alguns talismãs que eu já consegui, repetindo missões que eu já fiz, beleza? Que são esses talismãs que vocês estão vendo aí. Então, vamos seguir. Eu coloquei até algumas tirolesas aqui para agilizar o caminho. De qualquer forma, eu vou fazer um cortezinho e já coloco lá quando eu encontrar ele aqui no mapa, beleza? Vamos lá. Encontramos o bichão, olha ele aqui, pessoal. Deixa eu carregar a espada aqui, chegar perto. Toma! Ah, já gritou. Opa! Toma! Toma, 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 toma! Ai! Oh, já deu um banho. Brabo nele ali. Vou pegar essa madurinha que ficou aqui no chão. Vem cá. Toma, toma, toma. Show de bola, pessoal. Vamos recuperar nossa vida aqui. E esse bicho é brabo ali. Ele já correu. Correu. Bom. Ó. Tirei a coroa dele ali. Vamos tentar montar nele aqui. Ah, gritou bem na hora, galera. Mas ainda assim deu um dano legal. Correu, hein? Show de bola. Esse é o Pukê Pukê e Arctempered. Aqui do Wild Hearts. A gente é brabo, viu? Viu? Ex-Maria. Cortamos a cauda, pessoal. Show de bola, hein? A Bustá fica no bravo. Ficou brabo, hein? Sai de perto agora. Vamos tentar pegar isso aqui, ó. Antes que ele venha, né? Eu só tenho um segundo antes que eu venha ali. Deixa eu ver se a gente consegue correr por enquanto. Eu tô sem fio pra poder jogar nele. Deixa eu ver se eu acho uma pedra por aqui pra pegar fio. Eu fiquei procurando umas madeirinhas aqui pra eu voltar a enfrentar ele e ele acabou de mudar de área. Mas vamos lá. Eu acho que eu tô errando o botão, ó. Confundi o negócio que você joga uma luz quando ele tá voando pra ele cair. Acho que é o do fogo três vezes. Triângulo três vezes. Opa, tomei uma porrada. Calma. Caiu. Calma, calma. Dá-lhe dano. Porrada nele. Eu vou botar aqui a vida. Vamos ver se a gente sobe nele pra extrair ali. A essência. Consegui subir, ó. Consegui subir. Consegui subir. Calma. Calma. Opa, sai de perto. Agora a gente precisa conseguir uns fios pra gente conseguir jogar o negócio pra derrubar ele. Enquanto ele voa. Deixa eu ver se consigo subir nele. Pra extrair ali. Mal acordado aqui. Ah, droga. Tô sem fio, velho. Vamos ver se eu consigo subir com esse negocinho aqui. Cadê ele? Subi. Vou tentar passar por outro lado aqui. Tá muito fácil não, hein? Caiu. Caiu. Ó, galera. Agora foi, hein? Então, consegui. Vamos ver se ele voou agora. Ficou esponhado. Toma! Correu? Correu. Deixa eu ver se eu acho uma pedra por aqui. Eu acho que eu vou ter que subir nele, né, para extrair. Vamos lá. Caiu, galera. Morre, morre. Morreu, garoto. Show de bola. Jogamos a luz bem no momento certo. Ele caiu. Caiu. Eu fiz uns cortezinhos no vídeo só porque eu confundi alguns botões e... Ele estava sem... Aos momentos que ele estava sem brecha para poder catar alguma coisa no corpo dele, a essência. Fiquei procurando o mapa e acabei gastando um tempinho mais. Mas, ainda assim, foi uma caçada excelente. Apesar desse tempinho que eu gastei, às vezes, rodando aqui procurando fios. Beleza, pessoal? Deu para demonstrar aí um pouco do gameplay desse cara. Desse Puké e Arctemper. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um likezinhos, comentários e... Sigam acompanhando a nossa série e apoiando o conteúdo de Wild Hearts aqui no canal, que é importante demais. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Valeus! Dá uma olhadinha nos links aí da descrição, tá? Caso que ele apoie o nosso canal e também o botãozinho para se tornar membro. e o convite para participar do nosso Discord. Falou! Ah, tem sorteio do Monster Hunter rolando também.